Pessoal, nós chegando com mais um vídeo pra vocês. Hoje aqui, pessoal, eu quero apresentar aqui o novo modelo do fogão, como ficou. Vou mostrar pra vocês aqui no detalhe como é por dentro aqui, ó. Tô usando aqui essas boquinhas de fogão, certo? Esse modelinho aqui, ó, tá? Dentro dele vai um pavio. Vou mostrar pra vocês aqui, não percam o vídeo, assisto até o final. Aí fiz esse modelinho, ó, que esse aqui é o pavio. É um pedacinho de pano, você corta, cortei vários aqui, ó. E já deixa preparado, porque esse pano tem que trocar de vez em quando, né? E você tira uma tirinha de um pedaço de pano, dá uma dobradinha nele assim, e coloca dentro aqui, ó, pessoal, da latinha. Porque esse pedacinho de pano, ele vai chupar todo o álcool que tiver no fundo da lata. Mesmo que tiver pouquinho álcool, ele vai conseguir puxar todo o álcool do fundo da lata, ok? Depois que você colocar o pano dentro da lata, você pega aqui a boquinha do fogão, dobra aqui o paninho, e ele vai ser passado por dentro aqui, ó, desse caninho, que por sua vez vai vir a tampinha da boquinha ali do fogão, certo? Coloque ele todo ali pra dentro, ó, por isso que você colocou ele aqui pra dentro. Puxa a pontinha dele, mergulha todo o caninho no fundo da lata, empurrando o paninho com o dedo ali, certo? A gente também vai abastecer por aqui, pessoal, por esse buraquinho aqui, ó. Você pode abastecer por cima, ou erguer a tampinha e abastecer por baixo ali, né? Pode escolher aí. É, muito cuidado na hora de abastecer pra não derrubar álcool, porque quando você colocar fogo, o álcool vai pegar, todo lugar que tiver, ele vai pegar o fogo. Então, muito cuidado, que é perigoso realmente pegar fogo em tudo aí, né? Eu uso, geralmente, esse vidro de detergente, porque ele tem o bico dosador. Então, é muito importante usar esse biquinho dosador, pessoal, que você consegue dosar o lugar certinho pra colocar o álcool, sem derramar o álcool, beleza? Depois que a gente abastece o fogão ali, a gente empurra um pouquinho a pontinha do paninho pra dentro, ali, coloca a tampinha, que é a tampinha do fogão, ó, coloca a tampinha. De vez em quando também tem que lavar, tá, pessoal? Porque ele junta uma fulige aí, um carvãozinho ele junta aí, então é bom lavar ele de vez em quando. Esse aqui, esse modelo aqui é de um amigo meu, eu vendi pra ele esse modelo aqui de duas bocas, agora esse outro aqui é o meu, ele também tá em fase de teste, ainda vou mexer no tamanho, na altura dele. Aqui coloquei um pouquinho de álcool, vocês viram ali, ó, e acendi o fogo. O fogo ele queima, esquenta o fundo da lata, depois ele pula sozinho pra cima, pessoal. Beleza? Facinho de acender. Então, qualquer dúvida no vídeo, volta o vídeo, pessoal, pra ver de novo, tá? Volta o vídeo, pausa o vídeo pra você entender certinho. E é isso aí, ó. Esse foguinho abençoado. E aqui eu vou colocar uma água aqui pra fazer um café. Olha que fogo bonito. Esse fogo, no início ele é um fogo azul, muito bonito, muito forte. Vocês vão ver aí no decorrer do... no decorrer aí do vídeo, vocês vão ver, ó. O fogo é muito potente. Enquanto tiver um pouquinho de álcool ali embaixo na latinha, pessoal, vou cozinhar um feijão também daqui a pouco, ó. Só acabar de fazer o café, já vou cozinhar um feijão. Então, enquanto tiver álcool ali no fundo da latinha, o fogo vai estar potente ali. Quando acabar o álcool ali do fundo, daquela latinha de baixo, ele vai ficar desse jeito aí, ó. Meio amarelinho e tal. Mas fique tranquilo que ele tem pressão da mesma forma. Ó a água, como é que tá fervendo, ó. Olha a potência que tá esse fogo pra ferver essa água desse jeito aí. Então ficou muito bom, ficou muito top esse modelo. Fogãozinho, show de bola mesmo. Recomendo aí, se você quiser fazer um pra você. Aqui a água tá fervendo, vou passar um cafezinho. E vou mostrar um detalhe pra vocês, ó como que tá o fogo amarelinho, ó. Ó, não pretége o caneco, né. O canecão não fica preto. A fulige que fica ali é por causa do paninho, por causa do pavio. Mas por isso que eu falei que de vez em quando tem que trocar esse paviozinho, tá, pessoal? Tô aqui com meia panela d'água, vou colocar pra cozinhar aqui um feijão, né. E assim que cozinhar o feijãozinho, já vou tá mostrando a pressão pra vocês aí que vai pegar na panela daqui a pouco. O feijãozinho tá aqui. E eu quero mandar um abraço também pro meu amigo Eronildo. Ô, Eronildo, um abraço pra você aí. E agradecer você aí pela confiança aí, Eronildo. Pela compra do seu fogãozinho aí. Que seja muito útil pra você aí, beleza? Um abraço pra você aí, meu querido. Então tá aí, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês a pressão que pegou a panela aqui agora. Ó. Já vou ouvir a pressão da panela aí. Fogo muito potente, muito bom. Vale a pena fazer um fogãozinho desse, tá bom, pessoal? Assista o vídeo até o final aí, ó. Beleza? E qualquer novidade, deixa nos comentários aí. Precisa de uma dica, porque depois estamos pra cá. Até abraço, pessoal. Até mais.